mas eu quero saber se estão a ouvir em condições perfeitas se estão a ver a imagem também de forma nítida é só esse comentário que eu queria som está bom, excelência, perfeito já cheguei boa noite, estamos atentos muito bem, olha agora nós estamos com 18 mil pessoas em direto neste momento vamos lá ver se a gente combina uma coisa podemos iniciar a nossa live talvez se fizermos 30 mil pessoas, vamos ver agora estamos com 20 mil 21 mil pessoas tudo perfeito está tudo perfeito, pai, perfeito tudo bem, Aurélio obrigado, conseguimos ver, ouvi-lo perfeitamente está tudo perfeito, pai, perfeitamente está tudo bem muito bem, obrigado pela vossa audiência obrigado pela vossa confiança e obrigado acima de tudo pela vossa pela vossa resiliência por terem consentido sacrifícios muito grandes portanto estamos próximos dos 30 mil para nós iniciarmos vamos iniciar quando tivemos 30 mil pessoas em direto a pessoas em direto muito bem só nos mostra o cajado agora já estão a brincar alguns nos mostra o cajado mas em breve estás a queixar não sei o que é isto que brinca tudo a ver tudo está a ser corretamente ok, já estamos com 30 mil pessoas em direto acho que temos condições para iniciarmos já estamos com 32 mil pessoas em direto ok, perfeito olha meus irmãos primeiro eu queria agradecer acima de tudo aquele que tem todo o poder nos céus aquele que tem todo o poder na terra e todo o poder por baixo da terra aquele que é responsável pela vida de cada um de nós independentemente da nossa crença independentemente da nossa cor dos nossos partidos das nossas opções mas aquele que cuida de todos nós aquele que faz o sol nascer para os bons e para os maus para os crentes e para os ímpios muito obrigado nosso Deus para as coisas maravilhosas que estás a fazer por mim e pelo nosso povo e por Moçambique obrigado meus amigos o que é que nós temos hoje? bom há coisas que se calhar eu posso dispensar de falar delas tivemos mais uma vez interrupção da internet portanto isto tem sido habitual estive a ver ainda há pouco tempo um artigo muito interessante que foi escrito num jornal italiano sobre as manifestações em Moçambique e eles referiam um aspecto importante é que a questão da internet não só tem digamos assim está previsto na lei de imprensa está previsto portanto nos direitos fundamentais como liberdade de expressão o direito de acesso à informação que em Moçambique existe a nossa própria Constituição mas também ao nível universal há direitos que são universais portanto na carta dos direitos humanos e dos povos a questão da liberdade de expressão que envolve exprimir livremente uma opinião e também receber opiniões dos outros esse é um direito universal portanto é um direito fundamental de dimensão universal portanto o que está sendo feito com a internet em Moçambique é uma violação de um direito fundamental do ser humano não é só uma questão do moçambicano é violação de um direito fundamental do ser humano portanto é um direito universal em qualquer parte do mundo e do planeta é um direito do qual ninguém precisa de ter autorização para usufruir e ninguém nenhum Estado nenhum governo nenhum exército pode coartar pode limitar esse direito a não ser em situações excepcionais e segundo a nossa Constituição a limitação de direitos excepcionalmente é determinado pela Assembleia da República se vocês estiverem recordados quando nós tivemos o Estado de Emergência em Moçambique houve uma série de direitos que foram limitados portanto por exemplo o direito à circulação tivemos que ficar na chamada quarentena ou confinamento portanto isso teve que ser feito pelas autoridades a partir de uma decisão tomada pela Assembleia da República portanto a Assembleia da República teve que se reunir extraordinariamente e decidir pelo Estado de Emergência que limitava uma série de direitos então não pode um governo sozinho um ministro do interior ou um ministro da defesa chegar e dizer às operadoras que vocês agora cortaram o sinal limitar o tráfego ou limitar a banda da internet para o povo portanto isso é uma violação de direitos isso é um crime por outras palavras portanto é um crime podemos dizer que estamos perante um governo que está a cometer um crime está a cometer um crime um crime de limitar direitos fundamentais sem digamos ter o sustento do órgão que tem competência para limitar direitos que é a Assembleia da República portanto eu gostava de fazer esta pequena introdução para todos nós percebermos que não é favor nenhum colocar à disposição a internet para nós não é favor nenhum por outro lado cada um de nós que tem um cartão SIM que tem um contrato seja lá o que for com a Movitel com a EMSEL com a Vodacom a partir do momento em que você tem o registro de um cartão SIM automaticamente você tem um pacto você tem um contrato você tem um compromisso com essas operadoras da mesma maneira quando você pede o Tchuna chega a data você não paga o Tchuna é penalizado por quê? porque você assumiu um contrato que tem as obrigações nesse contrato você não cumpriu na data que devia pagar você não pagou então aí o dono do Tchuna faz o quê? penaliza até a mesma coisa as operadoras também tem obrigações conosco como clientes tanto não podem de forma nenhuma limitar ou num direito nosso cortar um compromisso e um pacto e um acordo conosco sem o nosso consentimento de contrário tem que nos indemnizar por isso que aqueles dois gigas que andaram a dar algumas pessoas ficaram contentes aquilo é esmola aquilo até posso dizer que é uma humilhação em países sérios estas operadoras até podiam ficar falidas pela indemnização que tinham que dar a todos os clientes nós tínhamos que ficar uma semana duas semanas sem pagar dados ter dados de borla para compensar os danos causados aos cidadãos portanto é importante que a gente saiba disso porque às vezes pensamos que estamos a fazer um favor não é favor absolutamente nenhum é um direito é obrigação deles colocar a internet à nossa disposição portanto estas são as questões que eu queria colocar a outra também que eu queria colocar a todos nós essas reivindicações que estão a ser agora feitas pelos moçambicanos pelos jovens nas ruas essas reivindicações temos que entender uma coisa o Estado e vai lá significa que o imposto que você paga esse imposto vai para os cofres do Estado ok? então o que que são? são direitos fundamentais quais são esses direitos fundamentais? por exemplo na nossa própria Constituição tem lá o direito à habitação atenção direito à habitação às vezes a gente tem discutido ah o governo não tem um programa para habitação o governo não tem um programa não tem uma política para habitação para jovens atenção uma coisa não é um favor não é um favor não tem que ficar à espera de política nenhuma de estratégia nenhuma é um direito fundamental que está na Constituição da República o direito à habitação é um direito fundamental é um direito fundamental direito à saúde é fundamental direito à educação é fundamental direito à livre circulação é um direito fundamental direito à manifestação é um direito fundamental direito à vida o direito à defesa a defesa quando você tem determinado conflito mesmo com o próprio Estado a ter direito a ter uma defesa você não pode ser preso não pode ser condenado sem ser defendido é um direito fundamental o que os jovens estão a fazer o que a sociedade está a fazer é exigir direitos que são direitos como cidadão a partir do momento que você tem um BI do moçambicano que se diz que este BI você é moçambicano automaticamente você já tem uma série de direitos que o Estado tem a obrigação de te conceder mas o que está a acontecer com nós o Estado o Governo sobretudo o Governo não o Estado quando olha para o moçambicano olha para o povo olha como um pedinte como um miserável a gente quer habitação temos que pedir favores a habitação tem que haver nhongas tem que haver cunhas ou tem que ser filho do combatente ou tem que ser membro do AJM ou tem que ter cartão vermelho ou tem que conhecer aquele tem que conhecer assado nada disso é um direito fundamental é obrigação do Estado colocar esse direito de habitação é por isso que estamos aqui hoje para dizer o seguinte meus irmãos o que está-se a tentar fazer a partir do momento em que se reprimem as marchas dispara-se contra as pessoas matam cidadãos ferem cidadãos quando estão a reclamar dos seus direitos o Estado está a dizer por outras palavras que não quer cumprir com as suas próprias obrigações como Estado o governo está a dizer que não quer cumprir com o mandato que o povo lhe deu como governo não quer cumprir com o seu papel com as suas competências com as suas obrigações como governo estão a perceber o que é isto é preciso que a gente entenda isto porque se a gente não entender isto alguns de nós vão pensar que estão a cometer um crime quando vão manifestar alguns de nós vão pensar que estão a cometer uma infração quando vão para a rua levantam um cartaz é preciso perceber que é um direito fundamental manifestar quando outros direitos fundamentais nossos são violados é por isso que nós estamos a dizer aqui ah porque Venâncio queremos negociar contigo ah Venâncio queremos diálogo contigo está bem mas o diálogo que há a ver com Venâncio a mim é uma coisa básica quer dizer não estou a fazer uma luta para mim próprio estou a fazer uma luta porque estou a notar de que ao longo dos 50 anos direitos fundamentais dos moçambicanos foram violados então logicamente qualquer tipo de diálogo qualquer tipo de negociação tem que passar por isso tem que passar por isso nós eu me candidatei porque tinha um projeto para este país tinha um projeto para os moçambicanos o nosso projeto por exemplo era de construir 3 milhões de casas para os jovens recém-graduados recém-casados quando por um período de 5 anos cumprido o mandato então é isso que queremos concretizar não há problema isso estamos abertos para dialogar estamos para dialogar sobre isto não há problema nenhum porque é isto que é o motivo da nossa luta queremos 3 milhões de casas para os jovens querem conceder isso podemos conversar nós queremos por exemplo agora que temos os militares aproveito agora para fazer uma vênia para alguns militares hoje tiveram uma boa atitude claro com outros também não hoje foram baleadas algumas pessoas ouvimos falar ainda de mortos mas vimos alguns casos exemplares esses casos exemplares a gente faz uma vênia para estes militares eles perceberam que os militares com as polícias são apartidários militares os polícias servem ao Estado servem ao povo servem ao bem comum a obrigação deles é com a lei é com a Constituição não é com o partido não é com o governo porque um governo pode ter mais intenções um governo pode cometer crimes um governo pode violar direitos de cidadãos então aí onde é que nós como moçambicanos como povo vamos nos abrigar vamos nos abrigar nos militares vamos nos abrigar na polícia que são aqueles que são apartidários que estão acima do governo que estão acima dos partidos e que a obrigação deles é de cuidar do povo então alguns militares já perceberam isto alguns polícias já perceberam isto são essas polícias que eu estou a fazer uma vênia para eles hoje estou a fazer uma vênia para essas polícias porque também nós temos um projeto aqui para a polícia temos um projeto para as forças de defesa e segurança que nós queremos que nós queremos